A CIDADE NO BRASIL E que enquanto eu lhe digo uma palavra só É aquele instante louco que eu nunca tive E soprei sem ti quando há pouco pensei em ficar só É uma palavra linda Que eu nunca disse só por não saber ainda Que havia esta outra Só Fique A vida da gente Vale existente só E cabe tudo nessa palavra só A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL